Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto e se encontrou marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Sempre uma alegria a gente participar dessa hora junto. Eu queria mandar um abraço para todo o pessoal do Pará que nos acompanha, nas várias cidades onde existem repetidoras da TV Nazaré, mas também no Acre, no Amapá, em Rondônia, no Maranhão e no Mato Grosso. Obrigado a vocês acompanharem sempre a programação da TV e do Diálogo Aberto. Hoje nós vamos falar sobre a saúde do idoso. O Brasil está ficando mais velho, a gente está vendo que a população idosa tem crescido sempre mais, a longevidade tem aumentado cada vez mais. A população brasileira acima dos 80, na última década, cresceu cerca de 70%. E o Brasil já tem mais de 21 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2050, o país terá 63 milhões de pessoas acima dos 60 anos. Então, sabemos que o envelhecimento é um processo natural que acontece, mas queremos saber como viver esse processo com qualidade de vida. Quais são as principais problemáticas, os principais problemas da terceira idade? Como fazer? Existe uma prevenção? Quais são os modos de se levar bem à terceira idade em relação a remédio, em relação à atividade física, à medicina, à alimentação? Todos esses aspectos a gente quer conversar sobre isso. E nós trouxemos um médico da família e comunidade, o doutor Yuji Magalhães, para conversar com a gente sobre esse tema. Bem-vindo, doutor. É uma alegria recebê-lo para conversar de um tema que é muito atual. É, boa tarde a todo o telespectador que está nos assistindo. Obrigado pelo convite. É sempre importante poder debater um pouco da saúde do idoso, das modificações, das dimensões, das complexidades, para que toda a população saiba e comece a tomar algumas medidas importantes para o envelhecimento saudável. Como é que está? Vamos fazer uma radiografia. Como está a saúde do idoso hoje no Brasil e no estado do Pará? É, acho que é importante colocar que, assim, nos últimos anos, nós temos observado alguns processos, observado alguns processos de transição, que a gente chama. A transição demográfica, que é o aumento do número de idosos, as pessoas estão envelhecendo mais, a expectativa de vida está crescendo. Atualmente no Brasil está em torno de 75 anos, a nível de Pará em torno de 72 anos, isso homem e mulher, numa média geral, mais um pouco a mulher. Essa transição, ela reduz também nascimentos de crianças. Então, ao mesmo tempo que a gente está com a população idosa aumentando em quantidade, em número, a população de crianças está reduzindo. Então, é uma transição, né? Aquela pirâmide populacional está invertendo. Então, não tem mais aquela base larga, como era antigamente, e ela está mais parecida com o cone, com o quadrado, e cada vez mais isso vai modificar. Vai modificar. Quer dizer, aquela frase que a gente escutava sempre, dizendo que o Brasil é um país jovem, de juventude, está mudando um pouquinho com o passado dos anos, não é isso? Exatamente, assim como no mundo. E além da demográfica, temos a transição epidemiológica, que é a modificação do padrão de acometimento de doenças nas pessoas. Então, o que a gente observava antigamente, de aumento de número de tuberculose, doenças infecciosas e parasitárias, rancenias e malária, essas doenças, como um todo geral, a nível de Brasil, elas estão reduzindo. Claro que não tanto quanto a gente achava que deveria reduzir. Mas, seguindo a tendência mundial, ela vem reduzindo e aumentando as doenças crônicas degenerativas, hipertensão, diabetes, demência, câncer, por causa do envelhecimento populacional. Então, a caracterização da transição demográfica e epidemiológica, ela justifica também, e a gente pode observar, que isso vai impactar nesse envelhecimento populacional, em todas as suas consequências. Quais são os principais problemas da saúde do idoso? Na verdade, existem vários problemas. Assim como criança, adulto jovem, adolescente, o idoso também tem vários problemas peculiares à sua idade. Porque o envelhecimento nada mais é do que a perda um pouco da reserva funcional, aquela capacidade do organismo se equilibrar quando há um evento adverso. Essa capacidade com o tempo, essa reserva funcional que a gente chama, ela vem reduzindo. Então, a pessoa mais idosa, ela fica propensa a ter doença, a ter doenças mais graves, talvez, um desequilíbrio mais fácil. Então, com esse desequilíbrio, a gente percebe que algumas doenças são mais frequentes. As crônicas, principalmente. Então, a gente vê a questão da demência, que é a esquecimento, perda de memória, né? As pessoas começam a ficar, com o tempo, com esse tipo de problema. Tem doenças como o Parkinson também, que também, em geral, acomete pessoas com mais idade. A hipertensão, o diabetes, que as complicações crônicas, né? Aquelas de longo tempo, vão levando, exatamente, vão levando a acometer outros órgãos. Temos problemas também de saúde mental. Depressão, assim como no jovem está aumentando, no idoso também está aumentando. Então, a prevalência da depressão em pessoas, como em todo, em geral, ela vem crescendo. E na faixa etária idosa também não é diferente. Esse impacto está muito na qualidade de vida da pessoa. A gente, quando fala de terceira idade, ou do idoso, é a partir dos 60 anos, né? O que é que acontece, assim, a partir dos 60 anos, que essas pessoas sofrem todo esse processo? Por que essa faixa etária começa daí? O que é que eu estudo, que a medicina vê em relação a isso, para detectar como um processo novo na vida da pessoa? Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, considerado atualmente, apesar de ser do BRICS, né? A gente começa a contar, dizer que a pessoa é idosa, a partir dos 60 anos. No entanto, a nível mundial, Europa, países mais envolvidos, é a partir dos 65 anos. E há uma tendência que o Brasil também siga, daqui para frente, esse modelo, que considere no futuro, a partir dos 65 anos, uma pessoa idosa. Já que atualmente, você vê que, assim, é difícil alguém, quando você ouve alguém falar, olha, a pessoa com 60 anos está velha, né? Idosa. E tem pessoas com 60, 70, até 80, que ainda praticam esporte como musculação, como surf, né? Conseguem ter uma vida muito ativa. Então, a gente não consegue mais pensar naquele idoso com 60 anos como era antigamente. Então, assim, a expectativa de vida, que no passado, no início do século XX, talvez, era até 40 anos. As pessoas nasciam, quando viviam até 40 anos, era mais ou menos esperado. Atualmente, isso a gente não consegue imaginar alguém com 60, 65 anos, já perto do fim da vida. Fim da vida, né? A gente já pensa, poxa, essa idade está jovem ainda, né? Quando alguém que a gente conhece morre com 80, 85 anos, a gente ia falar, ah, mas mesmo assim, ainda estava um pouco jovem. Então, essa realidade mudou muito. Então, a tendência, talvez, seja que aumente essa idade ao longo do tempo. As pesquisas mundiais também são com 65 para cima. Por quê? Porque a partir dessa idade, o organismo começa a perder essa reserva funcional, envelhecer, os órgãos não funcionam tão bem, o funcionamento é um pouco mais lento, mas dá para trabalhar isso para poder, no futuro, você evitar certos problemas. De fato, você, doutor Ios, quando fala dessa mudança da terceira idade, é muito presente mesmo. Por exemplo, eu estava lendo, esses dias, uma entrevista com a Bibi Ferreira, famosa atriz, diretora. 92 anos, ela está dirigindo uma peça de teatro, quer dizer, o que era antes inconcebível as pessoas chegarem a uma certa idade com a vida ativa, hoje, é muito possível e muito, até, vamos dizer, até corriqueiro em várias situações, não é verdade? Na verdade, esse envelhecimento, ele foi uma explosão demográfica que nós tivemos. Porque a estimativa anterior não era que a gente tivesse tantos idosos como a gente tem hoje. então as estimativas estão errando. A gente tem mais do que a gente achava que deveria ter. E o Brasil, ele está ajudando o mundo todo a puxar esse envelhecimento. Porque o Brasil é um dos países que está envelhecendo mais rápido do mundo. Já outros países como o Japão... Também pelo número da população, né? Exato, 202 milhões, vezes 3 milhões de pessoas no Brasil. Se você for pensar, por exemplo, no nível de Japão, que é uma das maiores expectativas de vida do mundo, no Japão, esse crescimento já não está mais tão rápido. Porque já chegou num ponto que as pessoas vivem tão... numa idade tão avançada que não tem mais tanto para avançar. Então o Brasil está ajudando a puxar a população mundial para o envelhecimento. Por exemplo, a nível de Japão, nós temos quase... Ah, isso é interessante. ...60 mil pessoas com mais de 100 anos a nível de Japão. 60 mil pessoas. Isso, que é um dado que eles têm porque eles calculam muito isso. A gente não tem dados tão realísticos no Brasil, porque o nosso tipo de contágio é um pouco diferente. Mas é interessante ver como o mundo envelheceu e o Brasil também está envelhecendo. Isso quer dizer que está melhorando a questão da saúde, está melhorando a questão dos cuidados. As pessoas estão se cuidando para poder viver mais, estão investindo na própria saúde. Isso é bem interessante de observar no dia a dia. Quer dizer, uma vida ativa leva as pessoas a viverem mais? Em geral, sim. Quanto mais ativa, em geral vive mais. Antigamente quando as pessoas ficavam mais velhas quase que eram afastadas, ficavam em uma vida mais de penumbra ou uma vida mais quieta e isolada. Hoje em dia com trabalho, atividade física, isso que você dizia de academia, de várias situações que a pessoa idosa vive naturalmente. Isso é uma coisa muito boa. Muitas vezes a família ainda acha que o idoso deve ficar quieto em casa. Doutor, olha, minha mãe está muito idosa já, ela tem 70, ela deve ficar mais em repouso, não deixa ela fazer nada em casa. Ela quer lavar prato, ela quer sair de casa, andar, não deixa ela ir sozinha, ela não faz mais nada, ela fica só deitadinha, doutor, não é isso? E a gente fala, não, não é isso, é exatamente o contrário. Não, deixa ela fazer com todos os cuidados, com os riscos que podem acontecer, mas a gente deixa o paciente, a pessoa realmente, fazer as atividades na currícula do dia a dia para manter o equilíbrio. Isso, isso é bom. Você que está nos acompanhando, isso é importante, que a atividade sempre esteja presente na vida do idoso. Agora, muitos problemas de saúde que acontecem na terceira idade não é somente por causa do fato de ser na terceira idade, é falta de uma precaução durante toda a vida, não é? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão, já que a gente está falando de qualidade de vida, essa caminhada da pessoa para chegar na terceira idade com saúde, com qualidade de vida. Eu queria que você fizesse esse paralelo aí. Isso, eu sou médico de família e comunidade, então a minha especialidade, ela trata as pessoas, ela cuida das pessoas, então ela é especialista em cuidar das pessoas, sendo que a pessoa, ela é de qualquer idade. Então chama a família porque a gente começa a cuidar lá quando criança, quando nasce, aliás, a gestante a gente já cuida quando criança e quando nasce, adolescência, adulto, jovem, adulto, idoso, até a sua finitude. Então esses cuidados ao longo da vida são muito importantes e é por isso que a gente reforça cada vez mais a importância do médico de família que trabalhe na atenção primária, que cuide da sua família, que cuide você desde que você nasce, porque esse investimento, esse equilíbrio, ele deve existir desde cedo, o mais cedo possível. Então não comer sal numa casa que tenha um hipertenso, a gente vai separar a comida da pessoa que tem pressão alta sem sal e os outros comem com sal. Não, sem sal é bom para todos, então a criança que come comida sem sal, alimentos mais naturais, verdura, legumes, salada como um todo, ela tem uma vida também mais saudável. Então ela seguir aquela recomendação que a gente faz para o diabético e para o hipertenso, ela é boa para toda a família. Evitar sal, evitar açúcar, gordura em excesso, alguns tipos de alimentos industrializados que não são bons, sempre melhor ou mais natural, ela é uma recomendação geral. Então a gente deve investir desde o começo e acompanhar por toda a vida um equilíbrio que possa exercer essa influência mais tarde para que a pessoa não tenha determinadas situações que podem levar ao desequilíbrio e à doença. Isso é importante porque, quer dizer, a gente está vendo você falando, vê a importância hoje do médico da família que aproxima o médico da população, quer dizer, se torna mais próximo porque conhece um pouquinho a caminhada dos seus pacientes daquelas famílias e também esse trabalho coletivo como comunidade ajuda a família a viver mais, quer dizer, enfrentar os desafios também da velhice e das várias dificuldades da vida familiar junto, né? Isso é muito interessante. Isso, você precisa ter uma referência, aquele médico, aquela pessoa que vai te entender, que vai te conhecer, te chamar pelo nome e conhecer toda a sua família independente do que você tenha. Não importa se você tem diabetes, se você tem hipertensão, se você tem pneumonia, se você teve uma diarreia ou se você está com problema de memória. Não é você? Então eu acompanho você independente da patologia. Eu não acompanho a sua doença, eu acompanho a sua família. Então isso é muito importante. Claro que o especialista é fundamental, mas quando necessário a gente encaminha para um colega e esse colega vai conhecer você, vai saber seu caso e vai acompanhar a vida da sua família também. E quando retornar você continua sendo meu paciente porque eu vou te acompanhar. Essa é uma realidade que tem mudado. A nível de SUS, a gente tem médico de família na atenção primária no SUS, nas unidades da família como um todo. E temos também na saúde suplementar. As cooperativas, elas têm também médico de família. Cada vez estão se investindo mais nisso porque vê que o cuidado é mais completo, ele é mais homogêneo. Mais integral, né? Mais integral. Agora, como é que você vê fazendo uma avaliação já desse trabalho de vários anos como médico da família, como é que você vê esse processo e esse acompanhamento? Quais são os efeitos positivos que vocês têm observado nessa caminhada? A gente investe em vários tipos de prevenção. Na primária, na secundária, na terciária e na quaternária. Sendo que o trabalho em equipe talvez seja o mais importante. Não só o médico, mas o médico, o psicólogo, o nutricionista, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o enfermeiro. Então, esse trabalho em equipe é mais importante. Você ser acompanhado pela equipe é mais importante ainda. Assim como tem também na estratégia de saúde e da família. Então, esse trabalho ao longo do tempo ele consegue prevenir, como eu falei, na prevenção primária evitar que ocorra doença. Então, vacinação, imunização como um todo, atividade educacional, de saneamento básico. Então, evita que ocorra algum processo. A secundária seria você diagnosticar precocemente e tratar. Então, por exemplo, a prevenção do câncer de colo de útero na mulher. Você deve fazer o exame de preventivo por quê? Para diagnosticar cedo e tratar o mais cedo possível que ainda tem cura. Certo? A terciária seria reabilitar. Então, quando o paciente, por exemplo, tem um derrame cerebral com AVC, um AVE, que a gente chama, ele pode ter problemas com movimentação de um lado. Então, ele vai fazer reabilitação com a fisioterapia, com a terapia ocupacional, com profissionais especializados nessa área, que é a prevenção terciária. E a quaternária, que seria cuidados e procedimentos para evitar um excesso de intervenção, o excesso de medicalização também, que vai causar uma hiatrogenita. A gente evita hiatrogenia na prevenção com a ternária. Então, esses processos todos são aplicados tanto pelo médico de família quanto por todos os profissionais relacionados à área. É importante colocar assim que na área do idoso, existe um especialista em idosos também, que é o geriatra. E quando de outras áreas que não há medicina, tem também o gerontólogo, que são os cuidados com o idoso. Então, são pessoas que trabalham essa área especificamente, assim como o pediatra trabalha a infância. Já a medicina de família trabalha integralmente a família como um todo. Quer dizer, a questão da prevenção é fundamental. Principalmente pensando nessa caminhada da pessoa para chegar à terceira idade, se ela faz todo esse trabalho, faz todo esse trabalho de prevenção, vai ter mais saúde quando chegar, quando apareceram os problemas de saúde devido à idade, não é verdade? Isso. Tem muitos estudos que demonstram que aqueles cuidados lá atrás, no começo, quando adulto, ainda quando criança, quando adulto jovem, eles realmente refletem na consequência que você pode ou não ter durante a vida. Em grande parte das vezes, isso acontece. Você poderia citar algum exemplo, alguma coisa assim desses fatores? Claro, o sedentarismo, por exemplo. Então, a pessoa que não pratica exercício a vida inteira e também que não se alimenta bem, ela pode ter acúmulos de placas de ateroma nas suas artérias. E quando essas placas são na coronária, no coração ou no cérebro, elas podem causar um infarto ou um derrame ou um AVC. Isso pode ser prevenido se tiver uma orientação desde cedo para evitar gorduras em excesso e atividade física bem orientada para determinadas idades. Então, isso é um exemplo que pode evitar. Fala-se muito também, a gente talvez possa conversar sobre isso, na perda de memória com a idade. Então, a perda de memória com a idade, a redução da velocidade do processamento dessa informação, ela pode ser normal, de acordo com a velhice. com a sanescência, que a gente fala que é o envelhecimento normal. Mas, a perda patológica, ela chama demência, que é o maior exemplo da demência é o Alzheimer, que todo mundo conhece. Então, essa perda de memória com a idade, tem situações que a gente pode, também, medidas que a gente pode tomar para evitar que socorra ou para que desacelere isso. Isso todo mundo pergunta, né? Então, alguns tipos de alimento, também a questão de usar muito o cérebro, você aprender uma língua nova, você aprender um instrumento musical. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, tá certo? Você que está nos acompanhando, nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para continuar o papo hoje sobre a saúde do idoso. Você está gostando, tenho certeza. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando com o doutor Yuji Magalhães, que é médico da família e comunidade, ele também é professor da UFBA e da UEPA. Nós estamos falando sobre a saúde do idoso, né? Agora, você estava falando no final do primeiro bloco, doutor, sobre os vários aspectos que é importante no aspecto da prevenção, né? Vamos falar da atividade física. Qual a importância da atividade física para a saúde do idoso? Minha atividade física, ela deve ser realizada o mais precoce possível. Então, crianças devem fazer, adolescentes, adultos também. Tem esse processo começado desde cedo, né? Exatamente, sempre desde cedo, mas nunca é tarde para você começar. Então, você pergunta assim, ah, mas eu tenho 70, 75, vou começar agora a fazer atividade física? Sim, sim, qualquer idade, você pode começar com qualquer idade, é indicado. Então, qual tipo de atividade física seria melhor? O que ela pode prevenir? Ela pode trabalhar diversas questões que no idoso é muito frequente. Então, por exemplo, idosos com artrose, que é aquele desgaste das articulações, que leva a dor crônica, em joelho, em cotovelo, em ombros, dorso, na costa, na coluna, pescoço, enfim. A artrose, ela pode ser trabalhada com atividade física. Antigamente, não se fazia para idosos que tinham artrose atividade física. Hoje em dia, é recomendado sim, com uma boa orientação, fazer alguns tipos de atividade física para esse idoso com artrose. Reumatismo, que todos falam muito, que a gente chama que artrite reumatoide e outras doenças reumáticas, ela também pode ser trabalhada com a questão da atividade física bem orientada. Outra questão, hipertensos, diabéticos, pessoas com algum tipo de problema, com algum problema de mobilidade, com alguma dificuldade, com osteoporose, se beneficiam da atividade física. E qual fazer? Deve ser inicialmente avaliado. O profissional, educador físico, ele faz uma avaliação física geral, e o médico faz uma avaliação física e da saúde geral também para que ele possa fazer uma atividade física adequada. Quer dizer, nunca começar uma atividade física sem um acompanhamento profissional ou sem uma orientação profissional. Exato. Sempre é bom estar bem orientado e assim, para poder você saber qual atividade fazer naquela idade e especificamente para você qual que seria melhor. Geralmente, é um equilíbrio de várias atividades. Aí a gente pode falar que exercícios de flexibilidade são importantes, alongamentos, exercícios de força resistida que hoje em dia é o que mais se fala na mídia, o que mais se debate em congresso e artigos científicos é você fazer musculação. Força resistida é como se fosse musculação. Então a musculação também deve ser feita, ela também previne doença cardiovascular, não é só caminhada como se achava antes, a musculação também previne doença cardiovascular. Ela trabalha a questão da fragilidade, evita que tenha a síndrome do idoso frágil, ela pode evitar. Ela trabalha a questão da sarcopenia, que é a redução do funcionamento dos músculos com a idade, de uma forma mais simples de falar, ela previne e trata também a osteoporose. Então a musculação ela está indicada e os exercícios aeróbicos também, que no caso é caminhada, bicicleta, uma esteira, que também é indicado e outras atividades também do dia a dia. Natação, que podem ser classificadas como tal. Então é um conjunto e dependendo do que você tem ou o que você deseja trabalhar ou a idade que você tem, você especifica mais uma atividade. Também depende do gosto, do que a pessoa gosta de fazer, que isso também é importante. A mobilização para poder se gostar daquela atividade, se empenhar naquilo é importante. Para ele sentir realmente que aquilo é uma coisa importante. Isso, ela deve ser prazerosa. Inicialmente, nem sempre é. No início, a gente, poxa, mas é difícil sair de casa para fazer, mas quando você começa a fazer, você sente um prazer e esse prazer crescente. Até que você não consegue mais abandonar depois de um tempo. A motivação é importante. Agora, se a pessoa, como você fez a referência antes, se uma pessoa não fez atividade física e chegou a essa idade, mas agora está sentindo porque se sente mais fraco, se sente mais, chegou aos 65, 70 anos, que tipo de atividade ele deve começar? Deve começar, assim, como você dizia, por uma caminhada ou deve logo procurar uma academia para fazer um tipo de musculação? o que é que é mais ir para a natação? O que é que ele deve para quem não teve o hábito? Porque hoje a gente tem observado o sedentarismo tem crescido cada vez mais. Basta pensar desde a juventude com a questão alimentação, sedentarismo de uma forma incontrolada e muitas vezes as pessoas não fazem uma atividade. Quando não exageram, não fazem nada na atividade física. O que é que você orienta nesse sentido? Hoje as modalidades, elas são diversas. Isso vai variar muito de acordo com a avaliação feita, mas de acordo com a avaliação você pode especificar uma atividade melhor que a pessoa se adeque e que seja prazerosa para ela para que ela possa iniciar. Em geral, a recomendação inicial é caminhada. Recomendação inicial porque em geral não faz mal para quase ninguém. Tem um tempo uma caminhada dessa para a pessoa ter feito? Sim, o importante é que ela não seja uma caminhada para o trabalho. Então a pessoa fala assim, ah, doutor, o senhor diz para fazer exercício, eu já trabalho demais, então já estou fazendo exercício. Não, é caminhada para fazer aquela atividade física específica. Então você vai caminhar. Se prepara para atividade, né? Exatamente. Pode iniciar lentamente com 15, aumenta para 30 minutos, chega a uma hora, três vezes na semana, depois começa a fazer todos os dias e vai intensificando até que você consegue ver os benefícios dessa caminhada. Inicialmente, para uma recomendação geral seria caminhada, mas tem que ser avaliado caso a caso. Hoje tem o pilates, tem a musculação, tem a hidroginártica, tem os esportes. Eu conheço idoso que pratica futebol. Tem risco? Tudo tem risco. Mas tem idoso que gosta do futebol e pratica futebol. Tem idoso que pratica vôlei. Eu conheci uma família de idosos que vários praticavam vôlei. Alguns praticam boliche, outros praticam surf, como eu falei ainda agora, o stand-up, que agora está na moda, praticar stand-up. Enfim, são várias atividades físicas que hoje em dia você pode exercer, mesmo com uma idade mais avançada, sendo com uma recomendação médica e um cuidado do educador físico. Você falou da questão da fragilidade, eu me lembrei dos aspectos das quedas, que é muito frequente a queda do idoso. Muitas vezes no banheiro, muitas vezes em casa, muitas vezes... E tantas vezes chega até a ser fatal, como é uma pancada mais perigosa, a pessoa não consegue se libertar daquilo e vai a óbito. Por que acontece com tanta frequência e o que pode ser feito para que essas quedas se tornem menos frequentes? O evento queda você tocou num ponto fundamental da saúde do idoso. É um dos principais problemas de saúde dessa idade. Um dos graves problemas de saúde dessa idade. Então, em torno de um a cada três idosos caem anualmente. Então, cerca de 30% caem. E essas quedas podem ter consequências graves, como uma fratura, por exemplo. Uma fratura que, em geral, é muito frequente ter a fratura do colo do fêmur, que a gente diz. Aqui próximo ao quadril. Então, o idoso cai, ele já tem um pouco de osteoporose, osteopenia, tem a fratura e as consequências são gravíssimas. Ele vai ter uma internação, deve fazer uma cirurgia, depois da cirurgia pode ficar acamado, entrar em depressão, ele pode ter úlceras de decúbito que são feridas na costa por estar acamado. Ele pode ter problemas também de alimentação, não querer se alimentar mais. E isso é muito frequente acontecer. Pode também elevar o óbito. Na verdade, grande parte deles, durante o primeiro ano, vão a óbito depois de uma fratura. Então, o que causa a queda? Diversos fatores. Fatores próprios do indivíduo, que a gente chama, doenças. Algumas doenças que causam tontura, causam desequilíbrio, que causam perda da força muscular, perda da mobilidade. elas podem levar a quedas. E também fatores ambientais, fatores externos. Esses fatores, é o tapete solto, ou presença do tapete, sim, também pode causar um chão escorregadio, a falta de barras de proteção para você se segurar no banheiro. No banheiro, particularmente. no banheiro, mas também na casa como um todo. Presença de animais que podem fazer o idoso tropeçar, brinquedos no chão, uma luz não muito adequada para aquele ambiente, ambiente escuro. A mudança constante de imóveis, você mudar de imóveis, o idoso, ele acorda de madrugada para fazer xixi, por exemplo, lembra que o imóvel estava naquele local. Está escuro o ambiente, ele vai e tropeça porque o imóvel mudou de local. Então, são situações ambientais que também levam o idoso a cair. Então, são situações que a gente precisa trabalhar. Isso é importante, envolve a família. Esses vários aspectos que você falou aí, quer dizer, envolvem muito a família. Então, que dicas você daria para a família, principalmente agora para a família, mas depois para o idoso para evitar quedas? Quais são os dois elementos que sejam importantes para a família e para o idoso para evitar situações de queda? Isso é fundamental cuidar da própria saúde, inicialmente. Então, estar equilibrado, estar se sentindo bem com as doenças, possíveis doenças tratadas e equilibradas é o primeiro passo. Então, você frequentar o seu médico com irregularidade, fazer também atividade física, que a atividade física vai evitar sarcopenia, que é essa perda da força muscular, perda da musculatura com o tempo, que vai fragilizar um pouco o idoso. Então, você vai trabalhar a atividade física. Uma alimentação adequada que não cause, por exemplo, a hipoglicemia, que é a redução do açúcar em alguns períodos do dia e também que permita que o idoso se equilibre com aquela idade que ele tem, mantenha a sua musculatura, mantenha a sua massa óssea. Então, alimentação, atividade física, cuidar da própria saúde, tomar os medicamentos corretamente, mas não em excesso também, cuidar com o excesso do medicamento. Ter medicamentos que são dados, por exemplo, para insônia, para muitos idosos que não são adequados para aquela idade. Então, o idoso pode ficar sonolento demais, ter perda de memória e ter queda. Então, evitar essa questão individual e também a questão ambiental. É aquilo que a gente conversou. Evitar tapete, evitar chão molhado, degrau, ter cuidados na sua casa. Isso merece, às vezes, até uma avaliação de uma equipe que faça uma visita domiciliar na casa do idoso e verifique os fatores ambientais que podem levar a essa queda. Então, esse conjunto de fatores pode prevenir queda. Prevenir, né? Mas, muitas vezes, mesmo com todos os fatores corretos, o idoso pode cair. Então, isso a gente precisa tratar a osteoporose, porque se ele vier a cair, a probabilidade dele ter uma fratura é menor. Então, também deve ser trabalhada a questão da osteoporose, que a atividade física e o medicamento em conjunto podem trabalhar. É importante que esse idoso, que essa idosa frequente o médico com que periodicidade, por exemplo? Eu sei que, muitas vezes, é mais fácil para a mulher, principalmente a mulher idosa, ir ao médico. Os homens, ainda por uma série de fatores até culturais, muitas vezes, só vão quando a situação já está mais séria, mais grave, particularmente, algumas doenças, como próstata, essas coisas. Como é que existe uma orientação em relação a isso, ao período que eles devem serem acompanhados por um médico? Regularmente, mas depende muito da doença que o idoso tem. Você vê que criança, às vezes, mês a mês, logo nasce, vai todo mês, tem épocas que é semanal, tem épocas que é quinzenal, depois de dois, dois meses, três, três vezes, seis, dez, enfim, tem várias regrinhas. Mas o importante é ele fazer a primeira consulta com o seu médico de família e ele vai orientar de quanto em quanto tempo ele vai vir. Algumas orientações, algumas pessoas, são três em três meses, outros, seis em seis, outros até de ano em ano podem frequentar o médico para poder avaliar sua saúde ou se cuidar. E você observa esse aspecto que eu coloquei de a mulher procura mais um médico, o homem procura, quer dizer, mesmo em situações dessas na terceira idade, é muito mais distante que o homem... É bem mais frequente a mulher se cuidar, procurar. E também tem a questão do trabalho, né? Culturalmente, o homem trabalha fora de casa e a mulher fica mais dentro de casa. Hoje em dia já mudou muito, mas a questão do idoso ainda acontece um pouco. Do idoso que trabalha ainda, mantém sua atividade profissional e não tem, às vezes, tempo de ir. E o que a gente faz para trabalhar isso? Hoje em dia, as unidades de saúde, elas estão abrindo e fechando em horários mais, mais, digamos assim, propícios para que essa pessoa que trabalha consiga ir na hora do almoço, no intervalo. Algumas unidades, por exemplo, no Rio de Janeiro, chega até nove da noite, fica aberta uma unidade básica de saúde, uma unidade de saúde da família e a pessoa que trabalha pode frequentar. Mas também, hoje mudou muito isso, viu? Então, os homens também começaram a querer se cuidar. Isso é interessante, eles começam a frequentar mais. Uma mudança de mentalidade. Exatamente. Você vê essas corridas, né? Que tem aí, corrida de Belém, várias corridas, que muitos homens já participam e muitos homens idosos também participam. Isso é interessante. Grupo de dança, tem muitos homens já participando de grupos de dança de salão. Então, essa realidade, acho que tem mudado um pouco. Mas ainda a mulher frequenta um pouco mais o médico do que o homem. Quer dizer, a população está mais consciente em relação também aos cuidados com a saúde, de um modo geral, homem e mulher, não é verdade? Acho que hoje em dia, sim. As pessoas estão se cuidando mais, pensando mais nisso, investindo no futuro, querendo viver mais para ter qualidade de vida, para fazer atividades que nunca fizeram, né? Olha, eu quero viver para ver meu neto, meu bisneto, eu quero fazer isso, ver um casamento. Eles têm estímulos, né? Que fazem com que... Esses estímulos são muito importantes, fundamentais para a pessoa. E quando a gente falava da atividade física também, coisas que eles gostam, quer dizer, se eles são estimulados também pela convivência social, pelo relacionamento familiar, pela vida na sociedade, isso motiva mais ainda. Motiva. Esse viver bem, que a gente chama esse equilíbrio, ele é fundamental. com qualidade, se divertindo, fazendo o que gosta de fazer, também previne a questão da depressão, dos problemas de saúde mental que a gente enfrenta hoje. Você falou desse aspecto que é importante, que acontece com muita frequência no idoso, que é a depressão. Eu queria saber por que acontece com tanta frequência e o que pode ser feito em casos como esse. Existem modos para diminuir essa depressão, tratar, ou então a gente escuta falar muito que os médicos dão muito medicamentos para a depressão, justamente para evitar a depressão nos velhos e isso muitas vezes acarreta os problemas. Qual é a tua visão sobre isso? Da depressão e também esse, vamos dizer, tanto medicamento para ser acompanhado em situações como essa? Percebe-se que com o aumento da tecnologia e com o avançar das situações econômicas, sociais, culturais dos países, a depressão tem aumentado. Pelo menos assim, o diagnóstico e a prevalência do que a gente estuda tem aumentado nas pessoas e na pessoa idosa também, e muito. Então não sabemos se no passado a gente não diagnosticava tanto. Não sabia que era aquilo, né? Isso, não sabíamos que era ou se realmente as situações estressantes do dia a dia estão fazendo aumentar a depressão. Mas o que se sabe é que... E tem pessoas jovens também, né? Muito. O que se sabe é que, assim, cada vez mais a gente encontra pessoas com depressão por vários motivos. Pode ser motivo próprio, fisiológico, biológico, que é uma doença. Então algumas substâncias que não são produzidas muito bem, elas podem causar depressão em algumas pessoas. Não está relacionado a fatos externos. É um tipo de depressão. E o outro tipo está relacionado a um evento que ocorra. Pode ser. Pode ser despertado por um evento. Então a perda do ente querido, ou alguma discussão, alguma briga, alguma situação que cause um desequilíbrio daquela pessoa pode despertar e levar a pessoa a ficar mais triste, se sentir abandonada. A proximidade do fim da vida. A solidão, né? A solidão. A proximidade do fim da vida, a perda dos amigos, a família indo embora de casa. Isso influencia muito. São vários fatores que levam a essa doença complexa que é a depressão. Muitas vezes existe o marido, a esposa, um falece e o outro fica, não é? O outro fica, exatamente. Sente muito essa separação. E ela deve ser tratada. O mais breve possível. E o tratamento passa não só pelo tratamento das consequências, no caso, a tristeza, o mal-estar, a ansiedade, a pessoa que chora demais, choro fácil, a gente diz, mas também tem que tratar a causa. E eu sempre digo, é importantíssimo, fundamental, fazer a psicoterapia. Ir no psicólogo e tentar descobrir qual é a causa. Se tem causa que você possa descobrir, você lembrar e talvez criar mecanismos no seu organismo, no seu cérebro, para que você possa trabalhar essas causas. Então, por exemplo, se aquilo, se eu ir no jogo de futebol me causa ansiedade, me causa tristeza porque eu lembro tal coisa que aconteceu no passado, quando eu for, vou pensar assim, não, isso aqui não vai me causar porque eu já sei que vai acontecer isso. Então, você cria mecanismos próprios de defesa que a gente chama para poder evitar as situações de estresse. Isso aí, a gente consegue com algumas terapias, são importantes. Nós vamos dar mais uma pequena parada e depois retornamos. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos. Logo em seguida para o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto. Estamos de volta com o Diálogo Aberto conversando com o doutor Yuji Magalhães, que é médico da família e comunidade, também professor da UFPA e da UEPA. Nós estamos falando sobre a saúde do idoso, vocês estão acompanhando. Em relação a, existem muitas campanhas hoje de vacinação contra o idoso, essas campanhas são benéficas realmente, surto e efeito, é somente para o caso de prevenção, mas para outros elementos também, eu queria que você analisasse um pouquinho e como tem sido a aceitação da população, porque a gente escuta também entre os idosos, ele dizia assim, eu estava bom, depois que eu tomei essa vacina, eu fiquei, acontece isso, não sei se é um aspecto somente, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, mas a gente escuta também aspectos nesse sentido, palavras nesse sentido. O que você disse sobre essas campanhas e a sua qualidade, a sua efetividade? Como o idoso perde aquela reserva funcional que nós conversamos, ele fica mais propenso a algumas infecções e essas infecções podem ser mais graves, então a gripe, ela deve ser evitada sim e o melhor método talvez de evitar a gripe por alguns tipos de vírus é a vacinação, então ela deve ser usada, é segura, as campanhas estão aí para isso, anualmente os idosos devem ser vacinados naquele período, que geralmente é aquele período que coincide no período que tem mais prevalência de gripe, então elas são realmente importantes. Agora vale a pena lembrar que a população às vezes acha, a gente acha também que toda vez que você está com o nariz escorrendo, que está com dor de garganta, com tosse, é gripe. Tudo bem, pode ser, mas pode não ser aquela mesma gripe. Existe gripe, que a gente chama gripe clássica causada por vírus. Existe o resfriado comum, que é um pouco mais simples e a gripe que é um pouco mais, causa um pouco mais de sintomas talvez. Mas também existe as situações causadas por alergia, que causa o nariz escorrendo, coça o nariz, pode dar um pouco de mal-estar, cansaço, mas existe também causada por bactérias que levam a pus na garganta, levam a sinusite bacteriana, que alguns pensam também que é a mesma gripe, então, ele teve sinusite ou alguma bactéria fez uma infecção. Não é o mesmo causador da gripe que tem a vacina. A vacina é usada para o vírus da gripe. Então, aqueles vírus, a pessoa está protegida contra aqueles vírus. Por que que anualmente? Porque constantemente os centros de pesquisa nacionais, inclusive Evandro Chagas, Adolfo Lutz, Fiocruz, eles estudam as cepas desses vírus e a vacina vem mudando ao longo do tempo para que proteja cada vez mais contra os vírus que estão aí na sociedade e na comunidade. Interessante. Vamos falar da longevidade, né? A população brasileira na última década se diz que pessoas com mais de 80 anos cresceram 70% nos últimos 10 anos. A que se deve essa longevidade, né? Porque você também comentou no primeiro bloco que as pessoas chegam há 100 anos na maior facilidade. Hoje, existe um grande número, né? No próprio Japão que você citava. A que se deve essa longevidade, essa qualidade de vida? por que que algumas pessoas chegam, né? Conseguem viver tanto, outras muitas vezes até fazendo atividade, fazendo... Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É um conjunto de situações que passa por a questão econômica dos países, a questão cultural, a questão social também dos países e a questão de saúde. Por que não os avanços tecnológicos da saúde? Novos medicamentos, os antibióticos que vieram aí para tratar, os antipertensivos, os antidiabéticos, são medicamentos também que ajudam a melhorar um pouco essa longevidade. Os cuidados, as pessoas hoje em dia se cuidam mais, praticam mais atividade física, se alimentam um pouco melhor, né? E quando precisam, tem um local específico que possa ser tratado também. Então a gente observa que alguns países subdesenvolvidos ainda tem uma expectativa de vida baixa. Assim como regiões do país também tem. Algumas regiões, algumas áreas do Nordeste, a expectativa de vida ainda é muito baixa. Por causa das condições sanitárias, de saneamento, sociais, culturais, econômicas. E a gente vê que o Brasil como um todo não, ele vem crescendo a expectativa. Então são vários fatores que influenciam, tanto individuais, quanto cuidados de saúde, quanto fatores sociais. E a gente observa que hoje em dia a gente tem já outras classes acima da classificação de idoso. Então criança, adolescente, adulto, idoso. Mas e o idoso? Aí tem o idoso. Talvez idoso, criança, idoso, adolescente, idoso, idoso, e o super idoso, né? A gente fala que o super idoso... Já quatro classes do idoso. Várias classes. Terceira, quarta, quinta idade, Interessante. Então acima de 80 anos, 85, a gente chama de super idoso ou muito idoso. Acima de 100, centenários. E acima de 110, super centenários. Isso é uma questão que tem se estudado muito hoje em dia. E vários fatores podem levar a essa longevidade. Isso parte do fator genético, inicialmente. Tem pessoas que tem uma probabilidade, uma força... O fator hereditário é muito presente. O fator hereditário. Digamos assim, uma força genética maior, né? Pra todo mundo entender, que vai fazer com que ele viva mais. Então tem famílias de longevos. Avô, avó viveram mais de 100 anos, né? Filhos mais de 100 anos, netos mais de 100 anos. Existe o fator hereditário envolvido, A genética. Mas existem também os cuidados com a saúde. Tanto que um estudo com gêmeos, por que gêmeos num país viveu muito e outro país não viveu tanto? Gêmeos separados, desde o nascimento. Então são fatores externos também que contribuem. Isso é interessante de ver. O que fazer pra que isso melhore ao longo do tempo? São perguntas que todo mundo deve se fazer. Certo. Isso é importante. Aí entra também a questão da alimentação, que é fundamental pra... Existe uma alimentação... Pra se falar de uma alimentação de qualidade, uma alimentação que ajude esse idoso, essa idosa a ter mais qualidade de vida, a ter mais longevidade, vamos dizer, viver mais expectativa de vida mais longa. Existe alguma recomendação em relação a isso? Tem várias dietas que se recomenda e vários tipos de alimento que se recomenda também. E ela deve ser o mais balanceada possível, na verdade. Então pra nossa região, digamos assim, um prato com arroz, feijão, é saudável. Não em grande quantidade, mas arroz, feijão. Alguma proteína, que seria um frango grelhado, isso, um peixe, ou uma carne, ou uma carne de porco, enfim, um tipo de proteína. E verduras, legumes como um todo. O mais natural possível, o menos condimentado possível também, o mais fresco possível. Isso também é muito importante. Então essa alimentação regular, durante a vida inteira, é que vai fazer a diferença. Ah, mas um dia ou outro eu quero comer alguma coisa diferente que não está nesse cardápio, que há uma coisa mais gordurosa. Não importa. Contanto que, a maioria dos dias, você faça um equilíbrio dessa dieta. Esse controle, né? Exatamente. E quando entra diabetes aí, porque muitas vezes o idoso também é um pouco assim, vamos dizer assim, ele não é muito obediente em relação a algumas coisas. Tem alguns que têm facilidade e obedecem às dietas estabelecidas. Tem outros que belisca aqui, belisca lá. Qual é a orientação em relação a esses casos, particularmente se a pessoa for diabética? Tem pessoas que tomam remédio para comer. Eu sou diabético, então eu quero tomar um remédio muito forte para que eu possa comer tudo que eu quero. Não, está errado. Então o certo é você se alimentar bem, por mais que você tome remédio e que esteja no nível controlado. Então alguns medicamentos hoje em dia, eles inibem a absorção do açúcar, da gordura. Então os pacientes acham que ele vai tomar o medicamento antes e pode comer à vontade que vai inibir toda a absorção. Não, o efeito não é só esse. É importante ter uma alimentação balanceada e regrada e saudável, equilibrada o tempo todo. Para o diabético seria carboidrato, açúcar principalmente. Então é pior os açúcares mais simples, que é o açúcar propriamente dito, o doce, uma bala, um chocolate. e é um pouco mais permitido, digamos assim, alguns carboidratos mais complexos. Aqui entra o caso do macarrão, que você pode, mas em quantidade pequena, mas não comer o macarrão mais o arroz junto, não associar dois tipos de carboidrato na mesma alimentação. Então isso tudo tem que ser regulado. Até porque qualquer alimento ele acaba virando glicose, açúcar na corrente sanguínea quando em excesso. Então você precisa também regular essa questão. E é uma coisa que o diabético sofre muito é porque não pode comer nada doce, principalmente já vi alguns casos também na família de idosos que querem beliscar um docinho, querem ver todo mundo aquilo que você dizia no início, ver todo mundo beliscando, quer tirar um pouquinho e muitas vezes é proibido. Exatamente. A questão é simples, deve evitar açúcar qualquer pessoa em qualquer idade, em excesso. Claro, um pouco pode, mas em excesso não pode, porque faz mal. Quem é diabético em geral o diabético começa muito cedo. Então ele pode começar com 30 anos, com 35 e vai desenvolver a síndrome do diabetes 10 anos depois. Então se o idoso começa, por exemplo, a ter o aumento da sua glicemia que a gente chama, aquele açúcar no sangue, quer dizer que provavelmente aquela doença começou muito tempo antes. E o consumo de açúcar vai fazer com que a insulina vá se desgastando a produção de insulina. Então ele vai produzir, digamos, uma quantidade X de insulina na vida. Se ele comer muito açúcar, essa quantidade de insulina produzida vai se esgotando. E as ilhotas do pâncreas vão se esgotando também. Então cada vez a capacidade de produzir a insulina vai reduzindo. Ele não deve comer açúcar em excesso por esse motivo também. E os medicamentos hoje em dia, eles também têm alguns que estimulam a liberação de insulina, mas não são tão recomendados mais. Já se recomenda mais aqueles que ajudam a captação periférica dessa glicose, o metabolismo. Isso está se estudando muito atualmente. Como é que você vê as políticas públicas em nível federal, estadual, municipal, em relação à saúde do idoso? Elas atingem realmente, têm uma sensibilidade para atingir esse público ou ainda está muito aquém? O que recomendações ou o que, vamos dizer assim, ações precisariam ser necessárias nesse campo, nessa área de políticas sociais? Nós precisamos reconhecer nas políticas as grandes necessidades que nós temos na sociedade. Então, a gente percebe que a população está envelhecendo, mas não percebe modificações de cidadania, políticas em geral, gerais, para que essa cidadania se adapte à questão do envelhecimento. Então, por exemplo, na cidade, como tudo, na vida de uma cidade, especificamente Belém ou outra cidade do país, a gente não vê calçadas todas apropriadas para que o idoso com dificuldade de caminhar consiga andar. isso você vê geral a nível de Brasil, porque a sociedade não se adaptou para o idoso, se adaptou para o jovem. Então, você vai subir o ônibus, já melhorou muito, os ônibus agora reduzem, abaixam, entra o cadeirante, mas alguns ônibus não são adequados. A questão de um shopping, será que é adequado você andar num shopping sendo bem idoso? Você vai num campo de futebol, no estádio, você consegue subir aquelas rampas, a escada, o elevador funciona realmente, prédios de três andares, que não tem elevador. Como é que o idoso com 90 anos vai subir aquele lá para o terceiro andar? Será que ele vai ter que mudar de casa porque o prédio dele não tinha elevador? Então, são modificações da situação da cidadania que precisam modificar. A questão da aposentadoria também. A gente vai conseguir com que todo mundo se aposente com 60 anos daqui a 20 anos? Como é que a Previdência vai ver isso? Como é que a gente vai... Quem vai sustentar isso? A gente vai ter uma quebra, com certeza, porque nós não teremos quem vai trabalhar para que todo mundo se aposente com 60 anos. Então, a idade talvez aumente dessa aposentadoria. Então, são modificações gerais da sociedade que nós precisamos trabalhar. A questão da saúde, a questão das unidades apropriadas para o idoso, as casas, as casas de repouso, a instituição de longa permanência que a gente chama. Será que tem adequado número? Profissionais que trabalham a questão do idoso. Existe curso de cuidadores? Quantos cursos de cuidadores nós temos? Quantos geriatros, especificamente, temos em Belém? Quantos gerontólogos? Quantas pessoas que trabalham só essa área? Fisioterapeuta com especialização na área do idoso, quantos nós temos? Então, isso também tem que aumentar. Tem crescido muito nessa área, a profissionalização de pessoas ligadas à área do cuidador do idoso tem crescido muito. É uma das profissões que tem aumentado mais, segundo estatísticas, aqui no país, não só no país, mas no mundo todo, por causa desse crescimento populacional também como faixa etária. Isso, uso sim. Mas precisa cada vez mais melhorar essa situação. Sim, a própria indústria vai ter que se adaptar. Fazer computadores, por exemplo, que tenham um teclado mais específico para o idoso digitar, que com aquela mão que ele tem, com aquela dificuldade que ele possa já ter por alguma artrose, ele consiga digitar de uma forma diferente. Mouse adaptado, garfo, colher, às vezes um pouquinho mais pesado, um pouquinho maior, para que ele segure melhor a comida e não tenha desequilíbrio. Então, são várias adaptações de cidadania mesmo que nós precisamos investir. E a indústria começou a ver isso também. Começou já a querer trabalhar essa questão do produto voltado ao idoso. Isso é importante, porque a gente está quase chegando ao final do programa. Talvez nós falamos sobre vários aspectos da saúde do idoso. Mas quais você acham mais importantes que gostaria de destacar se é uma pessoa que está nos acompanhando, sentou agora no sofá e está nos acompanhando agora? Quais são as dicas principais em relação à saúde do idoso? O que você acha que é fundamental, que é prioritário para o idoso, para o idoso ter saúde nas várias situações, alimentação, esporte, atividade física, enfim, aquilo que você acha que é mais prioritário como dica para quem está nos acompanhando? Eu acho que as prioridades são você viver bem, com saúde, com qualidade de vida, e como fazer isso? Como chegar nesse ponto de viver bem? É o equilíbrio das situações do dia a dia. Então você ter alegria, gostar daquilo que você faz, fazer as coisas que você gosta de fazer também, ter amor pela sua família, ter cuidados com a sua família, com seus familiares, com seus amigos, viver em comunidade é importante, praticar uma atividade física regular e orientada para a sua idade, que você também gosta de fazer, se alimentar bem, equilibradamente, ao longo da vida, como um todo, mas nunca é tarde para começar. Se quer começar com 80 anos, pode começar com 80 anos que vai ser benéfico também. E ter a saúde mental também voltada às coisas que te deixam mais feliz, equilibrado. Então voltar um pouco à saúde mental, voltar um pouco o foco do interesse naquilo que você gosta de fazer. Então ter essa vida equilibrada é uma recomendação que todo mundo pode fazer para que viva mais e um pouco melhor, que tenha mais qualidade, que o envelhecimento seja mais ativo e saudável. Quer dizer, também o envolvimento da comunidade, dos familiares para essa qualidade de vida do idoso é fundamental. Isso, você viver em comunidade, nós somos seres que devemos viver em comunidade. Então ter amizade, ter cuidados com a família, ter pessoas que convivem com a gente, gostam, são importantes. Isso é fundamental. Eu tenho exemplos de vários locais, instituição de longa permanência de pessoas que não têm familiar, nenhum, nem amigos, mas convivem bem porque pessoas que trabalham na instituição viraram amigos, viraram comunidade. Amigos, parentes, vamos dizer, pessoas da família. Isso é interessante porque um dos problemas que você detectou e colocou em evidência é essa questão do isolamento, da solidão, de não se sentir útil, de se sentir excluído da sociedade. é o fato da inclusão, de participar da vida social, de participar da vida da comunidade e ajuda a ter qualidade de vida e a ter saúde. Exato. Fundamental é esse equilíbrio na comunidade, na parte social que você convive. Isso é fundamental. E tem situações que as pessoas conseguem envelhecer. Eu tenho um exemplo, uma senhora que tem 104 anos hoje, pratica natação, pratica karatê, pratica musculação, teve 18 filhos e mora sozinha até hoje. Então, é um exemplo bem interessante de como você consegue ter essa longevidade saudável. E lembrar, e dar o destaque para a prevenção quaternária, que também é evitar o excesso de intervenção, o excesso de medicamento em pessoas idosas. Isso ocorre muito, sendo que chega a ser a terceira causa de morte nos Estados Unidos, o ato médico. Então, você deve também ter cuidados. Então, os profissionais da saúde devem ter mais cuidados. Exatamente, mais cuidado. Então, realmente, ir para um local, tomar um remédio, fazer um exame, caso necessário. Não chegar lá com um pacote de exames, olha, eu quero fazer todos esses exames. Isso pode ser mais prejudicial do que benéfico. Então, além de tudo que eu disse das orientações de atividade física, alimentação adequada, a prevenção primária, secundária, terceira e quaternária também são importantes e conviver em um ambiente familiar saudável. É o mais possível, todos têm problemas. Alguns mais, outros menos. mas se você viver em um equilíbrio e interpretar o problema que é ruim como bom, você consegue desequilibrar talvez e ser feliz. E se existe aquele equilíbrio familiar, aquele relacionamento que vai além das dificuldades que acontecem, o importante é ter esse ambiente familiar que ajude. Exato. E por último, eu gostaria de acrescentar a questão que eu realmente acredito, mas a fé. A fé também é muito importante. você ter sua religião, trabalhar a religião ajuda a viver mais e melhor comprovadamente também. Então você ter essa saúde mental, ter fé, atividade física, dieta adequada, ajuda a ter uma vida mais equilibrada e saudável. Mais uma vez, muito obrigado, eu tenho certeza que quem nos acompanhou gostou bastante, que foi muito didático, explana os vários temas da saúde do idoso. Mais uma vez, obrigado. É você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência. A gente se encontra no próximo programa. Até lá. Tchau.